é muito bem muito bem isso aqui ó é uma broca para furar poço tá vendo cortei e medi direitinho um metro noventa centímetros aliás e aqui ó foi onde é que eu fiz a a broca viafragma aqui dentro viafragma e a terra faz isso ela entra aqui ó a terra entra aqui ó e não sai ó ela entra volta e empurra essa borracha para baixo tá vendo olha lá essa borracha ali uma borracha lá sol tá fazendo sombra lá é isso aí ó tá vendo borracha ali ó ó a terra entra lá aí volta empurra ela para baixo ela veda ali ó e aí você tira o barro tira a terra é isso aí ó ó joão eu achei esse material ali ó fácil aí eu aproveitei fiz tudo aí ó só que esse aqui ó ó tá vendo ó ó ó isso aqui tem as paredes mais finas e é um pouco mais finos, ta vendo, aqui assim ó, aí eu fiz esse aqui, ó, beleza, vou com 80 centímetros desse aqui, daqui até aqui na ponta dos dentes, 80 centímetros. Eu iniciei a escavação desse poço com essa broca manual, com a cavadeira, eu fui cavando, peguei uma garrafa pet, recortei, fiz um copo, aí eu fiz a remoção inicial da areia, porque aqui é uma cidade litorânea, tem muita areia, então eu fiz a, fui cavando com a cavadeira, até onde o braço alcançou, até onde deu, aí eu fiz a remoção da areia, fui cavando, cavando, e mais ou menos aí uns 80 centímetros, até um metro. Depois eu continuei com a broca, eu joguei um pouco de água dentro do, do buraco aí, do poço, né, joguei água e aí fui jogando a broca, e removendo pouco a pouco, a areia, tá vendo, areia, muita areia, até o momento eu já consegui escavar dois metros, eu vou ver se eu consigo escavar mais um pouco, até chegar no material que se aproxima da água, aí eu vou colocar um tubo de 125 milímetros, essa broca ela é de 110 milímetros, 110 milímetros, então eu vou colocar um cano de 125 milímetros, para que ela não venha a esbarrancar, porque é muita areia, se esbarrancar, aí a areia assorear, aí fica pior, olha lá, muita terra, cada vez que tira, tira em torno de 8, 6 a 10 centímetros de areia, questão de uma hora eu consegui atingir 2 metros, eu consegui perfurar 2 metros, assim que eu conseguir perfurar mais aí uns 3 metros e colocar o tubo, para encamizar ela, encamizar o poço, aí eu vou fazer um outro vídeo, mostrando como é que eu consegui fazer, eu acredito que em torno de 5 metros, 4 metros, 5 metros, eu acredito que eu já consigo água, porque o lençol freático aqui é muito raso, porque aqui é uma cidade litorânea, e aqui eu estou quase próximo do mangue, então eu acredito que eu vou conseguir água mais, um poço mais raso, em torno de uns 4 metros, de 4 a 6 metros, vamos ver o que que vai, que eu vou conseguir aí, né, essa broca foi o mesmo que fiz, ela tem 80 centímetros de tamanho dela total, e muita areia, se bem que a areia é mais grossa inicialmente, agora já estou com 2 metros, já está começando a aparecer a areia um pouco mais fina, né, vamos ver aí o que que vai dar, aí eu, até onde a cavadeira deu, eu conseguia afrouxar mais a areia, né, porque ela vai ficando mais profunda, ela vai, ela vai compactando mais, então eu, eu ia com a, olha lá, bastante areia, não é toda vez que desce a broca que vem com material, às vezes não, você tem que bater duas, três, quatro vezes para conseguir trazer material na broca, mas, esse, nesse, nesse, nesse momento é porque eu coloquei água também dentro, né, e aí a água facilita mais a compactação, quando você bate a broca, a, é, o material fica preso, dentro da broca, aí fica mais fácil puxar o material, as vezes não vinha nada aí, é isso aí, mas, eu tenho esperança de, logo, logo eu consiga, chegar aí no lençol criátil. Não é toda vez que se bate que vem com material, às vezes, quando eu faço esse, essa escavação, aí fica, aí sim, aí vem material, quer ver? Aí, nesse momento, olha, vem material, ó, bastante, tá vendo, em torno de, ali uns, dez centímetros de areia. Seria maravilhoso toda vez que jogasse lá, viesse com material assim, ó, tá vendo ali, ó, veio também material, ó. Muito, muito, muito legal. É isso aí.